Você estudou. E como estudou? Virou noites? Viu o sol raiar? Quantos processos? Quantas leis? Quantos artigos? A justiça pode ser até cega, mas todo mundo vê quem se esforça e se destaca. Chegou a hora de dar um passo a mais. Mestrado acadêmico em Direito da Unicristus. Professores renomados. Metodologia inovadora e atual. Em um dos melhores cursos do Ceará. Faça parte da geração Unicristus. Processo seletivo até 11 de junho. Processo seletivo até 11 de junho.